O espírito do chão! E também repara o desafio, o atleta que está apresentando o Zeta Nova do Inigrante, Bruno Moutinho! E eu? Eu me pego até o Sung Lulco do Inigrante, ele me pede para trazer o Zeta Nova do Inigrante. O que quer dizer? Eu tenho uma permissão de Bureto! Eu tenho uma permissão novo aqui! Aqui eu tenho uma permissão! Inscreva-se no canal A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, Bruno! Meu Deus! Lindo, filho! Aê, Bruno! Lindo! Aê, Bruno! Aê, Bruno! Aê, Bruno! Lindo, Bruno! Lindo, Bruno! É campeão! Aê Bruno!